Vou contar agora a história de Abril. Abril do latim, Aprilius, de Aperiri, Abrir. Este mês era outrora o começo do ano. O que o abria, ou então, porque era o mês que indica a época em que na Europa a Terra abre o seu seio. Abril é o quarto mês do ano gregoriano. Entre os romanos, era consagrado a Vênus, sendo representado pela figura de um homem dançando ao som de um instrumento. Aparece como derivado da palavra grega aprus, que lembra a espuma do mar do qual nasceu, radiante de beleza, a deusa Vênus. Todavia mais tarde, quando Roma se tornou poderosa e fundamentada no trabalho rural de seu povo, foi rebatizada este mês. A palavra bririri suavizava na forma de aprilis, traduzia a época feliz para o agricultor do Lácio. Quando a semente terminava com promessas de fartura, essa riqueza vegetal foi aproveitada pelos romanos para o início do ano. E assim aprilis, ou apriliri, significava o que abre, o que se inicia. Os romanos diziam, referindo-se a este mês, Onínia Aperiri, ou seja, abre todas as coisas. Onínia Aperiri, ou seja, abre todas as coisas. Abril era o segundo mês do ano de Rômulo, ano em que começava por março. Tinha então 30 dias. Nuno Possílio reduziu a 29, mas Júlio César estabeleceu-lhe para 30 dias. Alguns pretendem também lhe dar o nome deste mês, Abrilis, um dos espíritos que seguiam o carro do deus Marte, com a sutileza e a graça da brisa. Durante muitos séculos, o primeiro de abril foi considerado o primeiro dia do ano, como a tradicional e roidosa festa dos loucos, comemorada até 1552. Quando o Papa Gregório VIII reformulou o calendário, colocando como no início do primeiro dia de janeiro. Entretanto, ao primeiro de abril ficou reservado o mérito de ser um dia muito louco, um dia de brincadeira, um dia universal da mentira. Ah, também foi legal.